Ai ai, deixa eu ver se aqui tem mais ovo aqui, ó Tô catando uns ovos, já peguei um punhadinho aqui Tá tendo um problema aqui, essa galinha de lá tá querendo roubar o ninho da outra Sem vergonha, essa aqui tá choca, ó Perigosa, ó, brinca na gente Olha, essa aqui também tá choca, o sinal, ó Aí, opa, aqui eu achei uma turminha de ovão Não dormiu que eu tô observando, não dormiu, então pode pegar Não pode deixar a galinha dormir no outro Em cima do ovo, olha Olha, olha o ovo Olha, olha o ovo azul O Gerardo falou assim Mãe, a galinha de ovo azul reventou até tantanhã e saiu pra rua O meu irmãozinho que era pequeno não conversava direito Aí traduzindo pro português Mãe, a galinha de ovo azul reventou a corda de bacalhau e saiu pra rua Conversava tudo enrolado Olha aqui gente, nós vai deixar Olha Deixar o ovo de indês Porque senão ela para de botar aqui e vai botar em outro lugar Ovo de indês, por que indês? Porque perguntou Vó, vai pegar os ovos tudo? Não, deixa um deles aí Deixa um indês aí Aí a gente ficou indês, indês, indês e virou estranho de indês Olha aí gente, maravilha Não deixe o ovo, a galinha dormir no ovo Não pode vender Como é que vai pegar dinheiro dos outros e enganar os outros? Pfff Upo choc Olha aí gente Eu tenho que resolver um problema Esse galo aqui é capão Sabe Tem, tem gente que capa ele Um capa por aqui Não sei nem como é que faz Mas aqui por baixo do negócio dele Tem um negócio macinha aqui Você corta, né Fia o dedo lá dentro Tira dois ovinhos Ovinho? É um ovão desse jeito Esse caboclo mesmo tinha um ovão do lado Sabe Agora ele não Ele não cruza mais com a galinha Sabe Nem Não corta de galinha Para que que serve? É o galo capão Serve para criar os pintinhos Problema Nós temos um problema aqui Dessa galinha rilhenta Que entrou no ninho da outra Nós temos que resolver Aí a hora nós fica de oi Ele já vai olhar Quer dizer Ele vai tomar conta dos pintinhos Que vai nascer aí Nascer os pintinhos Já põe junto com ele misturado Ele sai chamando os pintinhos Tem um bichinho Então Para capar Não pode capar Depois de ver Que dá um estado de depressão Ele morre Porque ele já experimentou E quando está novo A primeira cantada dele A primeira cantada dele Você vem e capir Porque ele não sabe de nada Então ele vive no mundo da ilusão Como quem nunca mexeu com mulher Então Ele serve para tratar das galinhas Sabe? Então E aí Outra vantagem Muito grande Ele está Já com os pintinhos Já está grande Os pintinhos dele já estão grandes Você joga mais uns pintinhos pequenos Os pintinhos vão crescendo Enquanto ele não desmama aquilo tudo Ele acha um trenzinho Ele chama para comer Tem um gavião Ele defende Tem um problema Você chega Ele briga também Então Cria melhor do que uma galinha Não estou falando malo de vocês não Mas cria melhor do que vocês Sabe? Vocês é muito desnaturalizado Então gente Eu estou esperando Para nós botarmos a ilana em ação Agora ele está desocupado Já está descansado Já tirou uma pintalhada Da nana É É É E aí